Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre COD 4 Remastered, pois é, o grande COD 4 que vai chegar pra gente aí junto com o Infinite Warfare. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre algumas das principais mudanças que foram feitas pela Raven, desde que o jogo foi anunciado e mostrado pela primeira vez, jogado na COD XP, etc. Ok, até hoje mudanças, inclusive, que são muito importantes pra galera que, por exemplo, jogou o jogo na época, né, porque são mudanças que realmente vão fazer a experiência ser mais nostálgica ainda. Mas antes de falar dessas mudanças, eu também quero lembrá-los que amanhã o COD 4 Remastered estará jogável pra quem joga no PlayStation 4. Exatamente, pra quem não se lembra, a campanha do COD 4 estará disponível 30 dias antes pro pessoal da PSN, ou seja, se você já fez a pré-compra do Infinite Warfare, né, da Legacy Edition, né, porque sempre lembrando, pra você ganhar o COD 4 Remastered, você tem que comprar a Legacy Edition do Infinite Warfare, não pode ser aquela versão base, tá. Se você já fez a pré-venda dessa versão, você vai poder baixar a partir de amanhã já o COD 4, né, o seu modo campanha, no caso, no PlayStation 4, beleza. O multiplayer é só no dia 4 de novembro mesmo, né, junto com o Infinite Warfare, mas a campanha já vai estar disponível 30 dias antes. Eu vou estar baixando e é bem possível que eu faça uma série aqui no canal, certo? Devo fazer um walkthrough aí, um vídeo, um vídeo não, uma série completa de vídeos da campanha, zerando totalmente do início de novo, mas claro, agora com os gráficos atualizados. Eu fiquei sabendo que o game vai vir com legendas em português, então isso vai ser muito bacana, vai ajudar muito na série aqui pra gente também. Então, porra, tô muito, muito, muito ansioso e se o primeiro episódio já não sair amanhã, sai na quinta, então fiquem ligados, eu espero que o feedback de vocês seja foda nessa série, porque eu tô bastante animado mesmo pra fazer, beleza? Então é isso, corram, se você ainda não fez a pré-venda na PSN, faça, acho que tem que fazer hoje, cara, eu acho que se você fizer amanhã, eu não sei se você ainda se qualifica pra poder baixar o game, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas enfim. A pré-venda física no Brasil, se eu não me engano, começou hoje também, a pré-venda física eu acho que você pode fazer depois e ainda assim ter acesso ao código, mas a pré-venda digital eu não tenho certeza se pode ser feita depois de amanhã não, ok? Pra, no caso, receber o código e poder baixar, né? Enfim, vamos agora falar sobre as principais mudanças que o Modern Warfare Remastered vai receber no seu modo multiplayer. São mudanças simples, tá, que eu vou falar aqui pra vocês, mas que lá fora, principalmente, tava rolando uma reclamação muito grande da galera saudosista e que acha que o jogo tinha que ser exatamente o mesmo de como ele era lá em 2007 e tal. E, enfim, a primeira mudança, e que eu acho que realmente tinha que mudar, e eu concordo muito e fico muito feliz em ouvir que eles tão mudando, é a questão do som das armas, né? Isso foi algo que eu comentei em algum dos vídeos passados que eu fiz sobre o código 4 remastered, algumas armas estavam soando bem diferente da sua versão original lá de 2007, né? Então a Raven falou que já atualizou o som da Barrett, sim, a Barrett 50 Cal, né? Aquela famosíssima sniper que todo mundo adora, da Desert Eagle, que talvez fosse uma das que tava mais diferente, mais me incomodando de ouvir atirando. Eles atualizaram o som da Desert Eagle, da M16 também foi atualizado, da M40A3 também foi atualizado, outra arma icônica, RPD, eu não sei se tiveram mais armas, mas, enfim, algumas das principais armas tiveram o seu som atualizado. Eles falaram que não é idêntico ao som original, mas eles falaram que tá bem mais próximo do que antes, né? Eu acho que eles não tinham como recuperar esse som original de alguma forma que ficasse decente, não sei como é que funciona esse sistema, porque se eles pudessem, eles com certeza teriam utilizado o som original. Mas eles se esforçaram e atualizaram o áudio pra ficar bem mais parecido com o que era na época de 2007, né? Na época do COD 4 original, isso é ótimo. Outra coisa que eles anunciaram recentemente é uma opção pra desabilitar os pop-ups das medalhas, né? Vocês devem ter notado que agora no COD 4, nessas gameplays, surgem várias medalhas ali no topo da tela, quando você faz, sei lá, um one-shot kill, headshot, enfim. Igual nos CODs atuais, né? Quando você faz algum tipo de coisa um pouquinho diferente, um double kill, etc. Aparece ali pra você uma medalha mostrando que você fez isso. No COD 4 original, isso não existia, então foi algo que incomodou muita gente. Então, a Raven já falou que estará presente na versão final do game uma opção pra você desabilitar os pop-ups das medalhas. Você vai, claro, continuar ganhando as medalhas, mas você não vai estar vendo isso durante as partidas se você não quiser. Ótimo, isso agrada tanto quem gosta das medalhas e tanto quem não gosta das medalhas. Isso é ótimo. Outra coisa mínima que eles mudaram, mas que muita gente tava reclamando, é o ícone de headshot. Nas gameplays que saíram do COD 4 Remastered, se você prestar atenção, sempre que você dava um headshot no cara, aparecia o ícone de headshot do Advanced Warfare. É um ícone de headshot bem diferente, esse aí que vocês estão vendo na tela, igualzinho do Advanced Warfare. E foi o que a Raven Software resolveu utilizar pro COD 4 Remastered. Muita gente reclamou, então o que eles fizeram foi atualizar isso. Agora, o ícone de headshot é esse ícone aí do COD 4 original. Inclusive, é um símbolo icônico de headshot. Se você ver isso em qualquer lugar, você sabe que isso significa que é um headshot, diferente daquele do Advanced Warfare, sejamos sinceros. Então, também achei que foi uma mudança interessante. Talvez seja a mudança mais mínima de todas dessas aqui, mas que eu acho legal, eu acho que é válido, tá ligado? Não seria algo que me incomodaria demais se saísse da forma que eles tinham planejado, né, com o ciclo do Advanced Warfare. Mas ver que eles estão ouvindo esses mínimos detalhes é muito animador, muito animador mesmo. E, enfim, é bacana ver a comunidade sendo ouvida de forma forte, pela primeira vez talvez, dentro da franquia, antes do jogo ser lançado, tá ligado? O jogo nem foi lançado ainda e eles já estão ouvindo bastante a comunidade. Outro anúncio que eles fizeram, que eles mudaram recentemente, é que o narrador vai ser o original do COD 4. O narrador do multiplayer, né, o cara que fala que tem um AV chegando, que tem um Airstrike chegando, um helicóptero chegando e etc. Ele vai ser exatamente o announcer original do COD 4, o mesmo cara. Então, a gente tinha conseguido notar que em alguns mapas o announcer estava diferente e a comunidade reclamou também e mudaram, cara. E essa era uma mudança que eu queria realmente que acontecesse. Essas mudanças de áudio, pra mim, eu acho que são as mais importantes, né? O som das armas, o som do announcer, né, do narrador. Eu acho que essas são as mudanças que mais me incomodavam, né? Então, eles mudaram. Então, espere ouvir o mesmo cara, a mesma voz daquele maluco lá de 2017... 2017, ótimo, né? Lá de 2007, no COD 4 Remastered de 2016. Uma grande mudança também. E por último, uma mudança que nem foi algo que a comunidade pediu, eu acho, mas que é bacana ver que eles colocaram no game. São mais opções de sensibilidade, né? O COD 4 original tinha apenas 10 opções de sensibilidade, o que já é bastante, né? Mas pros padrões atuais, não é muito. E agora a gente vai ter 20 opções de sensibilidade, 10 a mais, ok? Então, se você gosta aí de jogar com uma sensibilidade bem específica no COD 4 Remastered, você vai poder. Eles também confirmaram que o game vai ter todas as mesmas playlists do COD 4 original e algumas extras, das quais eles ainda não anunciaram quais vão ser. Seria interessante se eles colocassem, tipo, um kill confirmed no COD 4. Eu gostaria, pelo menos. Acho que seria bacana. E, enfim, se você gostava de algum modo específico, de alguma playlist específica do COD 4, pode ter certeza que ela vai estar presente também no COD 4 Remastered, beleza? Então é isso, era esse o vídeo que eu queria trazer aqui hoje pra vocês. Muito bacana, esse COD 4 promete demais, demais, demais mesmo. E, como eu disse, eu mal posso esperar pra começar também a série da campanha do Walkthrough, do Playthrough aqui pra vocês no canal. Espero que vocês curtam. Deixem o feedback positivo. Como eu disse, se não começar amanhã, deve começar na quinta. Fechado? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Comente abaixo quais dessas mudanças mais te agradou. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.